Música 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 Hey, did you hear the news? No, what? That cop you took out with a trunk full of cash Officer Shaw, the one who impounded my car Ele ficou sentado por extorsão, Tate. About time. Ele era uma verdadeira coisa de trabalho. Sim, mas... O que sobre Torres? Ela ainda está em dúvida. Mas ela estava misturada em isso tanto quanto ele era. Por que não ele tem ela com ela com ele? Sim, ele cuta-se. Mas ela tem algo mais pior em ela. Algo que fez ele ter medo de falar. O que é isso que eles estão comendo. Sim. Eu estou começando a pensar que Torres pode ser o pior de eles. Ela é definitivamente inteligente. Vamos não se sentiremos no lado errado com ela. Boa ponto. Later.